De eterno flerte, adoro ver-te Menino vadio, tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do rio, calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte, adoro ver-te Menino vadio, tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí, seja aqui Porque tu sonhares Todos os lugares, as ondas dos mares Pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo Menino do rio, calor que provoca arrepio Toma esta canção como um beijo